E aí, rapaziada! Beleza? Último castelo aí, né? Checando os itens aí, vou deixar nos comentários aí, por favor, o que vocês estão achando do equipamento. Colocamos três chorões de trailer aqui, ó, as fadinhas aqui no pote, pra ajudar nessa jornada, certo? E vamos debulhar esse castelo aí, velho. Vamos junto? Tá lá, galera, quebramos a barreira. Finalmente vamos entrar nesse castelo. Tchau, tchau. Um martelinho aqui, ó. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Ah, toda vez que usa a espada ele atira. Que isso, mano? Tchau. 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 . . . . . . O que é isso? Cheetah Foam Foam O que é isso? Tchau. 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 Ah, não encheu tudo. Ah, não encheu tudo. Filha da mãe. A chave do colocar a mão no mestre já está na boa. Ah, não encheu. 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 Vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Olha que nojo, cara. Tchau. Ah, mole. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Vamos cair, né? Aqui é tenso. Olha lá, mano. Quase que eu caí. Tchau. 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 Eu perdi sangue porque ele é que eu não entendi. Eu tô preso, mano. 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 Você é louco? Vaga a pena, mano. Um só. Outro. E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. Olha lá, mano. Vem suas crianças. Aqui. Vem, 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 toma. Ah, dessa vez a gente estava esperando por isso não, né? Ah, se vocês não esperavam a Nutelada. Toma, chora no Tredistora? Isso. Mais um, vai ficar bonito. Faltou só de você só. Renda-se. E eu não torturarei muito você. Toma, seu sabão. Deixa sangue pra mim. Isso. Isso, pequeno. Thank you. Ai, vai cair. Bosta, mano. Porra. Porra, sacanagem esse bagulho aí, mano. Nossa, minha mão tremeu igual com um monte de velho agora. É, muito tenso, mano. Rapaz. Ah, não. Caraca, ainda não me pegou. Ah, mano. É, às vezes eu me impressiono com a minha habilidade, mano. Beleza, vamos calcular. De cima, de baixo e de lá. Tem que ser o movimento perfeito, galera. Por aqui. Você. 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 Você, mano. Vai, vai. Show. Caramba. Ó, que mentira. Tu sabe que isso foi mentira, velho. Ah, caga no mato, porra. Tu tá ligado que é mentira. Porra. Ai, droga. Ai, droga. Ai, droga. E aí ai troca mano, que lugar chato ah Caraca, que bichinho no capeta, ele escapou. Olha lá, mano, acertou. Ah, mano, jura? Que isso, mano? Que isso mesmo? Ah lá, mano, fala sério. Sério mesmo? Ah, o poder do chorão anda do trailer? Isso, obrigado, fada encantada. Era só entrar aqui e dava para recuperar o HP, brincadeira. Eu não sei se bomba fere ele. Acredito que não. O Berang também não, porra. Deixa ali um sangue, mas eu vou. Vem, babacão. Sério? Só isso que vocês têm para mim? Quero mais, quero mais que eu deixei meu HP. Só mais umzinho. Mais umzinho só. Poxa, quero sangue, meu irmão. Aparece com a merda do sangue aí. Ah, estou de sacanagem. Moedinha, mano. Eu quero sangue. Moeda, estou cheio já. O que é esse? O que é esse? São insistentes quando não querem. Olha isso, mano. Olha isso, mano. Fica cá, filho. Isso que eu queria, para ele levar ela com o pai. Isso, show de bola. Tá bonito. Tá bonito, tá favorável. Recuperei meu chorão de trailer. Seu coisa da amor não é não? Isso. Só recuperar. Só HP mesmo. Isso. 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 Ninguém falando de gente. Não caramba, olha isso velho. Ai, pode tomar minha perna sem querer. Vou ter que recuperar tudo de novo. Cadeira, mano. Essa plataforma é um nojo, mano. Poxa. Que bom que dá pra não cair aqui, mano. Ah, diamantinho, mano. Fala sério. É agora, galerinha. É hora de separar os gamers dos novatos. Nossa, cara, que nojo, mano. Só pra zoar brincadeira. É um nojo. O que eles fazem pra poder atrapalhar o jogador? É hora de separar a bola. Rouamos. Agora é verdade. Toma aí. Tomou o primeirinho. Toma aí. Agua. Um. Um. Toma aí. Toma aí. Toma aí. Toma aí. Tchau, tchau. 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 Porra, não está atingindo ele, cara? Porra, estou sem equipamento para poder acender a lanterna ali, está complicado. Tem que recuperar o item, já voltamos então. Tchau, tchau.